E aí seus putz e lindones do meu canal, desta vez trazendo pra vocês... Overwatch. Pra variar não tem nenhuma variação, é Overwatch apenas. Só que desta vez eu vou fazer uma série, eu vou fazer uma nova série. Ela vai se chamar... É... Ensinando a jogar. No caso, eu vou pegar algumas partidas que eu estou jogando, quando eu não falo porra nenhuma, apenas estou jogando, pra dizer o que eu estou fazendo na partida e por que eu fiz as determinadas ações. Pra ver se vocês entendem e possam aumentar o seu próprio rendimento em jogo. O que vocês acham? É, bem, o que vocês acham e depois vocês me dizem? Bota no comentário aí. E vamos lá então. Vamos começar. Hoje vamos ter uma gravação de uma partida muito linda que eu fiz em King's Row. com o soldado 76. Beleza, aqui eu estou jogando aqui, sempre no high ground, como sempre, né? O soldado, ele serve pra jogar em cima de high ground. Ficar no chão é burrice. Mas você só desce se por acaso se fosse forçado a descer. Tentei... Estou começando a catar aqui. Ó, já sabia que ele vinha aqui, ó. É, não. A ideia é ver se ele vem atrás. Se ele não vem atrás, se tiver cobertura eu volto. Voltei, tá vendo? Eu não tento abandonar o high ground, a não ser que seja forçado, viu? Ó, momentaneamente eu vi que aquele gauge ali, ele estava sendo curado pela... A... A Messi. Então eu resolvi reagrupar. A melhor forma de que tem é voltar pra esse arco, pra todo mundo ficar em segurança, tá ligado? Forçar eles virem atrás. E tentar se segurar do conforme der. No caso... Eu como soldado, tenho que atirar em quem tiver dentro do ponto, tá ligado? Mas... É sempre bom pegar aqui pela lateralzinha também. Sempre volta pelo arco. É a regra da casa, né? É nó. Soldado do Toros, ele está em segurança, ele está fodido. Tentei pegar essa mesa, não deu muito certo. Pegaram direitinho aí. O time está muito bom. Tipo, esse aí... É uma partida de Rank E, o Mestre. Mas, está muito bom. Ó, eu nem precisei lutar. Já vi que eles combaram. Eu não fui afobado, porque tem cara que é dedo nervoso. Já aperta logo de vez e foda-se. Até agradeci, gostei da organização deles. Deu bom. Os caras estão jogando bem pra caralho. Tentei ver se eu pegava algum mono e bunda ali, mas... Não tinha ninguém, não. Os caras eram bons do outro lado também. O problema é que a gente estava melhor. Queira ou não queira, eu sou... Um jogador bom. Tentei, ó... Só enchendo o saco. Nunca meto os caras 100% não, tá ligado? Só enchendo o saco. Tentei inovar aqui, ó. Aproveitei. Ó, não deu muito certo. O bom que eles... Eles praticamente foram beitados, né? Eles vieram pro ponto achando que estaria tudo bem. Ainda bem que o nosso Zenyatta teve uma reação muito rápida. Eu fui atrás do Zenyatta pra ajudar ele, né? Mas é um wish, né? Não tem como defender muito, não. Ó, eu sempre tenho que lembrar de tirar esses porra desses flunkers que estão em cima do suporte, tá ligado? Mas sempre reagrupando, ó. Sempre voltando pra ter o meu espacozinho ali, tá ligado? De eu não morrer fácil. Ó, eu não posso deixar essa Tracy viva, tá ligado? Eu tenho que expulsar ele de todo jeito, tá ligado? Porque se ela ficar viva, ela leva a minha backline todinha. Mas, aproveitei a oportunidade ali, tá vendo? Eu vi o tanque fugindo com pouco life e foi finalizar. O que o dever do DPS é você proteger a galera, tá ligado? Não é simplesmente você matar. Todos os personagens são confeccionados pra matar. Mas o DPS, ele é o que tem um papel mais fundamental no jogo, tá ligado? É depois do suporte. O suporte tem que deixar o povo vivo e ele tem que deixar o suporte e o stunque vivo. Ó, agora sim, eu útei. Vi que tem um espacozinho, ó. Eu já tava quebrando o mecha mesmo. Tentei pegar aquela messa ali, mas o macaco... Incrivelmente, parece que ele tava adivinhando, ó. Olha que coisa linda eu fiz aí, ó. O Tarevi, ó. Eu... A mãe é tão boa de fugir, ó. Consegui fugir pro Zenyatta e recuperar o life todinha. O macaco ficou havendo aviso. Se fudeu. Ó, esse gancho não me deixa em paz. Esse gancho quer me matar todo dia, porque eu não morri ainda na partida. Ó, aí ele fez um bom skills aí. Ele é bom. O problema dele é que eu era melhor. E o nosso time tá bem mais organizado. Ana é Ana, né, velho? Os caras estavam com a messa lá. A messa tava dando pouco life pra eles. Ó, ela resolveu confiar em mim finalmente. Porque o segredo era ela me lutar mais, tá ligado? Aí quando ela me lutar, é o que eu fiz. Bagacei pra terminar, no caso. Mas, parabéns pro time, né? Eu não fiz muita coisa. Não tive muito espaço. Quer dizer, eu fiz apenas minha obrigação, que foi ficar vivo. Foi muito interessante nesse sentido. Porque foi um full hold, onde eu não morri uma única vez. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Dessa série nova que vai vir pro canal. Se você, por acaso, gostaram, deixa teu like. Compartilha com teus amigos. Obrigado e até a próxima. E deixa no comentário aí o que você achou. Se vocês querem que eu faça isso. Eu volto a botar gameplay com música. E fique calado e deixar vocês analisarem por vocês mesmo. Valeu, abraços.